A CIDADE NO BRASIL 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 Olha ali mesmo, estamos a passar por um transatlântico O José Duarte, isto é uma draga, é tirar areia devagarinho, menos, menos, para frente, menos, é uma acelera, isso, e não tem medo, não tem medo, pronto, já foi onde, pronto, é, já está. O José Duarte, oi, 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 oi Está cheio isso? É sério? O que está preferido? Eu não me li. Book? Book! Quero estar filmado Delicioso Até lá me dizer que não tem que fazer a bovenga Oh! Você quer vir? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí